Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Orunha e Ira são divorciados. Ira pergunta a Orun se acabou. Orun diz a ele que acabou. Mas quando ele diz isso, é como se um pedaço de seu pulmão fosse arrancado. Ira lembra que Orun a pediu em casamento e começa a chorar. Orun olha para ele com tristeza. Depois, Ira sai do lá. Ira está se esforçando para não chorar. Ira diz mentalmente que precisa fazer isso para que você se acostume com minha ausência. Ira depois, ela avisa Orun que irá ao banheiro e vai embora. Orun diz em sua mente, não acabou, estamos recomeçando do zero. Naquele momento, Ágil e Priam estão sentados na varanda. Priam pergunta a Ágil porque você está nervoso? Ele diz que tenho medo de que algo aconteça e eles desistam do divórcio. Enquanto eles falam assim, Afif chega e diz a Afif, estávamos pensando em Orun, o que eles fizeram. Afif chama de divorciados. Nesse momento, Ali chega até ele e pergunta, quando meus tios chegarão? Quero começar meu novo livro com Ira. Afif também não lhe responde. Ágil diz a ele que tenha algum trabalho a fazer, eles virão em breve, vamos começar a ler o livro juntos e o leva para dentro. Quando Ágil entra, Afif diz a Priam que é bom que Ágil esteja lidando muito bem com a situação aqui. Naquela época, Orun e Ira também vieram para a beira-mar. Para Orun e Ira, talvez você não se lembre, mas nossa história não começou um bem. Ele diz, enquanto eu pensava que estava perdido, encontrei você na areia pela segunda vez. Ira se lembra do momento em que Orun a encontrou. Orun segura a mão dela e derrama um punhado de areia em sua mão e diz, de agora em diante não temos tempo a perder. De agora em diante, cada dia é muito importante para mim. Ele diz que faremos uma viagem com você, iremos a lugares onde não há mais ninguém. Orun quer tirar a mão dela, mas Orun não a solta. Ira diz a ele de jeito nenhum, eu não posso fazer isso. Orun diz a ele para apenas viver este momento. Ira diz que parece que isso não vai acontecer, mas não vai acontecer. Orun lê o poema O amor flui como um rio para ela. Ira vira a cabeça para longe dele. Mas Orun agarra seu queixo e o vira para ele e diz não, não a di, não fuja, vamos começar de novo por aí. Ira não responde e olha para a areia em sua mão, chorando. Depois, Orun e Ira chegam à mansão. Afife, Priam e Ágil ficam surpresos ao vê-los. Afife vai até ele e diz, acho que você tem algo a dizer. Orun diz a ele que sim, estamos indo. Afife pergunta onde? Orun diz a ele que vamos para a França. Afife pergunta-lhe, não lhe disseste que somos divorciados? Qual é o sentido de ir para a França? Quando é que vens? Orun também precisava disso. Viremos sempre que quisermos. Eles chegam dizendo que precisamos nos preparar. Depois que Orun e Ira entram. Ira pergunta Orun se não deveríamos ir para a França. Orun não aceita e vai até o quarto se arrumar. Asli os está ouvindo. Ira vai para seu quarto e pensa no que fazer. Nesse momento a porta toca e Asli entra. O que está acontecendo com Asli Ira? Você realmente vai para a França? Ele pergunta, você contou a Orun que estava doente? Eu não contei a Ira. Orun disse que temos que começar de novo. Asli não desiste de você, não importa o que aconteça. Então ela diz o que acontecerá se algo acontecer com você lá? Não permitirei tal coisa em Ira. Ele diz que sairá daqui na primeira oportunidade. Asli diz a ele que você é uma pessoa muito boa, nem todos podem fazer isso. Ira diz que farei qualquer coisa pelos meus entes queridos. Quando Asli ouve isso, ela sai da sala dizendo que vou deixar você em paz. Depois que Asli sai da sala, ela vai para Priam. Priam diz o que você aprendeu? Asli também sorri e diz Orun, que não contou nada, que sairá desta mansão sem ser visto por ninguém. Priam diz que finalmente estamos nos livrando do rato do deserto. Depois, Eda, minha filha, sua vingança foi realizada. Ele diz que a corda de Ira foi puxada. Fique tranquila, minha filha. Asli e Priam estão muito felizes com a partida de Ira. Ira vai para o quarto de ali naquele momento. Ali conta a ele o que ele quer fazer e à noite vamos à peixaria. Ele diz que você também vai adorar. Mas Ira mal consegue conter as lágrimas e diz a ele, Ali, vou sair daqui por um tempo. Ali pergunta a ele, você ficou com raiva do meu tio? Ira diz a ele que não, você me fará uma promessa. Ele diz que você ficará muito feliz. Ali diz a ele, gostaria de ter ido com você. Ira o abraça e começa a chorar dizendo eu te amo muito. Depois que Ira sai do quarto de Ali, ela conhece Musa. Musa diz a ele que ele deveria contar a Orum. Quando Ira não o escuta, ele diz boa viagem, irmão. Ira também o abraça. Mais uma vez, pense com cuidado e conte a Musa Ira, acho que ela contará tudo a Orum. Quando Ira entra em seu quarto, ela começa a andar pela sala sem saber o que fazer. Ele começa a pensar em todas as lembranças que teve com Orum. Ao ver o vaso que fizeram na sala, ele começa a pensar naquele momento e se olha no espelho sem saber o que fazer a seguir. Nesse momento Orum entra na sala e pergunta, você está pronto? Ira diz a ele que estou pronto. Orum diz a ele que tenho que passar meia hora na empresa e depois sairemos. Assim como Orum está prestes a sair da sala, Ira diz-lhe para esperar um minuto. Orum vem até ele. Ira lentamente coloca a mão e ele toca o ombro de Orum e ajeita a jaqueta. Depois que Ira endireita a jaqueta de Orum, ela toca o coração de Orum. Depois de tirar a mão, ele sorri para Orum. Orum se vira e sai pela porta. Ira queria abraçar Orum ali, mas não teve coragem. Depois que Orum vem embora, Ira se senta na cama e começa a chorar. Depois de algum tempo, Orum chega à mansão e começa a procurar por Ira. Ele pensa que Ira está no banheiro e olha para lá. Ao ver que ela não está ali, ele vê um bilhete na cama. A nota diz que não preciso de um novo começo. Quando Orum lê o bilhete e está prestes a sair em busca de Ira, Ajo pergunta aonde você está indo. Orum diz a ele para procurar Ira. Ajo o interrompe e diz para deixá-lo ir. Ele não quer ficar com você, não entende. Orum olha para ele com raiva por um tempo e depois diz para sair do meu caminho. Quando está prestes a sair pela porta, ele volta e diz, ele não quer ficar com você, sabe-o de uma coisa? Na verdade sim, Ira lembra de tudo. Ela foi e te deixou conscientemente. Ele inicialmente confundiu Ira com seus campos originais. Depois, ele continua a confundir Orum. Já Ira saiu da mansão e anda pela rua sem saber para onde ir. Eu tive que fazer isso com você, você disse para si mesmo. Ele diz que fiz tudo por você. Vamos ver o que vai acontecer agora, fique ligado no resto. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.